que registrem a sua presença nos postos de habilitação. A presidência informa que não haverá ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento das seguintes correspondências, ofício da senhora Paula Maria Nasser, Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos de números 7.754, 7.758, 8.272, 8.273, 8.275, 8.402, 8.403, 8.404, 8.412, 8.498, 8.500, 8.501, 8.884, 8.820 e 9.087 de 2017. Ofício ainda do senhor Frederico Delfino, diretor de Operação Sul da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos de números 8.262, 8.263, 8.264, 8.265, 8.267, 8.269 e 8.278 de 2017. Ofício do senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente da Regional do Estado de Minas Gerais, do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, prestando informações relativas aos requerimentos 8.392 e 8.405, ambos de 2017. Ofício ainda do senhor Bonifácio Andrade, deputado federal da Câmara dos Deputados, prestando informações relativas ao requerimento 8.394 de 2017. Ofício do senhor Diogo Garcia Gomes, advogado da Garcia Gomes Sociedade de Advogados, prestando informações relativas ao requerimento 8.493. Ofício do senhor Célio Freitas Bousada, presidente da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, S.A., prestando informações relativas ao requerimento de número 8.499, barra 2017. Ofício da senhora Fernanda Medeiros Azevedo Machado, diretora de fomento da indústria criativa da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ingerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.676 de 2017. Ofício ainda do senhor Antônio Embaçaí, ministro de Estado da Presidente da República, secretário-geral, prestando informações relativas ao requerimento 9.089, barra 2017. Ofício do senhor Tenente Lúcio, deputado federal da Câmara dos Deputados, prestando informações relativas ao requerimento 9.113 de 2017. E ofício do senhor Zezé Perrella, senador do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento 9.113, barra 2017. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. O projeto de lei 4.740, no primeiro turno, e 4.368, barra 2017, em turno único, do deputado Celindo Sintrocel. O projeto de lei de número 4731, 4821, 4843 e 4856, no primeiro turno, deputado Fábio Xerém. Projeto de lei ainda 4.727i, 4.739, barra 2017, no primeiro turno, o deputado Gustavo Santana. Eu já posso alterar a relatoria desse... Eu não posso mudar, não. Posso anunciar agora? Mas eu posso. Já, 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 começa a ler. É requerimento ou proposição? Não, mas é para alterar a relatoria. Ele não está aqui, não. Ele não foi bem antes. Ah, não está aqui, não? Na hora de ser anunciado. Está certo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Tudo bem? Projeto de lei 662, barra 2015, primeiro turno, que dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e da outras providências. Pergunta ao relator, deputado Gustavo Santana, se se encontra apto a emitir, se vai aparecer. Estou apto, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Esse projeto é de autoria de lei do deputado... O projeto foi baixado em inteligência e, em resposta, foi encaminhada a essa comissão a nota técnica da assessoria tecno-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, na qual expõe a opinião emitida pelo órgão estadual de trânsito, no caso, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Entendeu-se que os artigos primeiro e terceiro, bem como o parágrafo único do artigo segundo do projeto, em comento, não atendem ao interesse público envolvido, mostrando-se inconvenientes e inoportunos à sociedade mineira. Entendeu ainda que, embora o capítulo do artigo segundo revele-se conveniente e oportuno ao interesse público, a competência para legislar sob trânsito é privativa da União, conforme o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. Cabe ressaltar que o projeto, idêntico a este estudo, foi examinado na legislatura passada, pela Comissão de Constituição e Justiça, ocasião em que recebeu o parecer por sua antijuroticidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. No que cabe a análise própria dessa comissão, entendemos que a aprovação da matéria, conforme o explicitado pelo DETRAN, é inconveniente e inoportuna. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 662, barra 2015. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer, os deputados que concordam em permaneção como se encontrem, aprovado. Projeto de lei 877, barra 2015, em primeiro turno, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei 5.874, de 11 de maio de 1972, e da outras providências, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Queixou no relator, deputado Gustavo Santana, se está pronto para emitir seu parecer. Estou pronto, presidente. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em perigo é originada do desarquivamento do projeto de lei nº 370, 2011, do mesmo autor. Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de construção, justiça e transporte, comunicações e obras públicas, e fiscalização financeira e orçamentária. O projeto foi apreciado preliminamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua jurossicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem a matéria a esta comissão para receber os pareceres nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 10º do Regimento Interno. A proposição e análise acrescenta o parágrafo único da lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, com o objetivo de tomar obrigatória a existência de coberturas nos lugares de depósito de veículos removidos, abandonados ou prendidos na forma da lei, de motivo a evitar sua exposição às intempéries. Na justificação do projeto, o autor afirma que o Estado, como depositário, tem o dever de zelar pelo patrimônio de terceiros, sob a sua responsabilidade. Em análise da Constituição de Justiça, verificou que não há vício de iniciativa de deflagrar o processo legislativo e que existe a competência desta Casa para legislar sobre a matéria. Lembrou que a proposição similar tramitou na legislatura passada, ocusião em que, após a análise detalhada da matéria, essa comissão concluiu pela sua inconstitucionalidade. Entretanto, em nova avaliação, vislumbrou outros aspectos de natureza jurídica e viabilizou sua aprovação, razão pelo qual propôs o substitutivo número 1 ao projeto. A Comissão de Transporte, Comunicação e Obra Pública solicitou que fosse baixada a diligência ao DETRAN para que se manifestasse sobre a matéria. O que foi feito? Por meio do ofício, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informou que, pelo Decreto 47072-16, a habilitação concedida pelo DETRAN torna a atividade do parte credenciado e de responsabilidade de seu proprietário, o qual deve garantir a qualidade de serviço prestado, bem como cumprir o Código de Trânsito Brasileiro referido pelo decreto. A legislação é em vigor. Resta claro, então, que o Estado não tem nenhum vínculo com o exercício das atividades realizadas nesses espaços, no quais relação é de direito privado com os donos dos veículos, vedada a interferência administrativa do Executivo, sem o respaldo da lei federal. Acrescenta ainda que a Polícia Civil que o supermencionado decreto já prevê uma parte externa coberta, corresponde a 30% da área do imóvel ocupado pelo parte credenciado, o qual deve ter capacidade para acomodar, no mínimo, 1% da frota de veículos do município em que se encontra. Assim, a medida proposta, a carretaria de desperdício financeiro é absurdo para os pátios credenciados, tendo em vista a visão de extensão da sua área. Quanto ao substitutivo número 1, a Comissão Constitucional Justiça, que prevê o pagamento das despesas com a creche de 20%, quando o veículo estiver mediante solicitação do seu proprietário em local dotado de cobertura adequada, esclarece que, conforme exposto anteriormente, não cabe ao DETRAN interferir na gestão do pagamento do costeio da estadia e da remoção do cobrado pelos pátios, quais competem a responsabilidade pela cobrança desses referidos em cargos. Ressalto-se, ademais, que não há respaldo legal para a fixação dos 20% de acréscimo proposto pelo terceiro artigo do primeiro substitutivo. Assim, dessa forma, em consonância com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, conforme a resposta da diligência solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, entendemos que a proposição acarreta prejuízos financeiros, tanto para os donos do pátio credenciado, que terão alto custo para adequar seu espaço físico ao requisito limitado pela matéria em comento, como para os proprietários de veículos, que terão que pagar mais caro pelo serviço. Nesse contexto, concordamos também com a posição da Polícia Civil, de que, no caso em estudo, melhor seria o Estado incentivar-se a que os proprietários retirassem o quanto antes seus veículos dos pátios e que fosse célebre o fácil processo de leilão desses bens quando não o fizesse. Portanto, não se justificaria que o Executivo invertisse em aumentar ou ampliar a forma da custódia do patrimônio de terceiros e nem poderia o Estado interferir em relação do direito privado entre os proprietários de pátios credenciados e veículos negros abrigados. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei número 877-2015. Em discussão, por parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, por parecer, os deputados concordam em permanência como se encontrem, aprovado. Ainda, projeto de lei 1066-2015, em primeiro turno, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eletrônicos para detectar avanço de sinal em sinais de trânsito com temporizador digital e da outras previdências. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, questiono ao relator deputado Anselmo José Domingos se está pronto a emitir o seu parecer. Senhor presidente, eu não estou pronto a emitir o parecer, por isso que eu gostaria do prazo dessa semana e apresentaria o parecer na próxima reunião ordinária dessa comissão. Em votação, requerimento do deputado Anselmo José Domingos, os deputados concordam em permanência como se encontrem, aprovado. Projeto de lei 3909-2016, em primeiro turno, que dispõe sobre a municipalização de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cataguases, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Com a relatoria do deputado Selim Citroxel e prazo vencido, repasso a relatoria para o deputado Anselmo José Domingos. Pergunto ao relator deputado Anselmo, se encontra em condições de emitir o seu parecer? Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 3909-2016, de autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto dispõe sobre a municipalização de trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cataguases. A proposição em sua redação original autoriza a municipalização do trecho da rodovia MG447 entre o quilômetro 84,4 quilômetro 84,9 com extensão de meio quilômetro e a consequente doação do trecho em questão ao município de Cataguases. Alega a deputada autora que tal doação se faz necessária para permitir a realização de obras numa escola do município. Consultado por meio de diligência, a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas e o Departamento de Edificação e Estradas Rodadas opinaram favoravelmente a desafitação e a posterior adoção do trecho da rodovia MG447 ao município de Cataguases. Não havendo óbice por parte dos órgãos atualmente responsáveis pela rodovia e, por sua vez, existindo total interesse do município em assumir sua gestão, manifestada tanto na justificativa como nos ofícios que compõem a documentação relativa à tramitação da matéria em análise. Entendemos que a municipalização do refrigo de trecho rodoviário poderá contribuir para a melhoria da circulação de pessoas e veículos que hoje utilizam a rodovia, visto que a gestão, a manutenção e a operação desta via passarão a ser de responsabilidade da administração municipal ente federativo conhecedor maior das demandas da comunidade local. Tendo em vista os argumentos a que apresentavam, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3909-2016 na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o nosso parecer. Em discussão, o parecer, já que nenhum deputado se apresenta para discutir, em votação, o parecer. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. ainda informam aos pares que, sob minha relatoria, os prédios de lei 4731, ainda o projeto 4843 e ainda o 4856. Por esse motivo, de imediato, passa a presidência ao vice-presidente e deputado Anselmo de Domingos para que assuma a presidência dos trabalhos de forma que eu possa emitir os meus pareceres. Com a palavra, o deputado Anselmo José Domingos. Projeto de lei 4731, 2017, primeiro turno, dispõe sobre essa afetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cámbio do Cajuru. De autoria, deputado Inácio Frenco, relator, deputado Fábio Xerém, a quem questiono se está em condições de apresentar seu parecer. Sim, presidente. Segue o relatório. A alienação pretendida Ah, certo. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei de autoria do deputado Anselmo Franco, que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Cámbio do Cajuru, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno que seja a proposição baixada em diligência. a Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais e a Prefeitura Municipal de Cámbio do Cajuru. É isso, presidente. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Projeto de lei 4843-2017, primeiro turno, dispõe sobre desafatação do trecho de rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Piau. Autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Fábio Cheiren, a quem eu questiono se estão em condições de apresentar seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra. Da mesma forma, por ser projeto semelhante que autoriza o Poder Executivo a doar terreno de propriedade, de sua propriedade ao município de Piau, nos termos do artigo 301 do rendimento interno, solicitamos que a proposição seja baixada em diligência também à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais e também à Prefeitura de Piau para que se posicione sobre a matéria. É esse o nosso requerimento, presidente. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 4856-2017, primeiro turno, dispõe sobre a desafitação de trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo. A doá-la ao município de Pintópolis, de autoria do deputado presidente Adalclever Lopes, com relatoria do deputado Fábio Scherenha, quem questiona se está em condições de apresentar seu parecer. Perfeitamente, presidente. Ainda esse caso que é o mesmo, propomos em requerimentos que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informem a esta Casa se há algum óbvio de desafetação e a posterior transferência do domínio do trecho rodoviário em questão àquele município. É isso o nosso requerimento, presidente. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Fábio Scheren. Perfeitamente. Obrigado, deputado Anselmo. e assumindo os trabalhos, passamos agora à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Projeto de lei de número 4.179, barra 2007, turno único, que dá denominação à ponte localizada no quilômetro 24 da rodovia LMG 886, entre Camanducá e o distrito de Monte Verde, de autoria do deputado Ulisses Gomes, comparecer pela aprovação deste relator. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Anselmo? Sim. Como vota o deputado Gustavo Santana? Sim. O deputado Scheren vota sim. Aprovado. requerimento 9870, barra 2017, turno único, que requer que seja encaminhado aos deputados federais pedido de providência para que viabilizem a destinação de recursos para a duplicação da rodovia MG 424, de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontrem aprovado. requerimento 9982, requer que seja formulado voto de congratulações com toda a equipe do jornal à voz de Itá em Omi pelos 45 anos de sua fundação de autoria da Comissão de Administração Pública. em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontrem aprovado. O requerimento 10.072, barra 2018, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações aos senhores Paulo César de Oliveira e Gustavo César de Oliveira, respectivamente, presidente e diretor do grupo VB Comunicações, por ter sido essa empresa agraciada com o título de veículo do ano em sua categoria no Prêmio Melhores da Propaganda Mineira, barra 2017, em iniciativa da Associação Mineira de Propaganda, de autoria do deputado Gustavo Santana, em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontrem aprovado. Requer requerimento 10.079, barra 2018, requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Brisa Marques pela posse da diretoria artística da Rádio em Confidência, deputados de autoria, deputado Celinho Sintrocel. Os deputados que concordam em permanência como se encontrem aprovado. Requerimento 10.097, barra 2018, turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Elia Santos pela aposta na presidência da empresa mineira de comunicação EMC, que engloba que engloba as emissoras Rede Minas e Rádio em Confidência de autoria do deputado Celinho do Sintrocel. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontrem aprovado. Requerimento 10.162, barra 2018, turno único, que requer que seja encaminhado ao Departamento de Edificações Estradas Rodais do Estado de Minas Gerais DRMG, pedido de providências para a realização de estudo de segurança viária na rodovia MG 238 entre os quilômetros 61.165 no município de Cachoeira da Prata, de autoria do deputado Leonidio Bolsas. Em votação, requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram aprovado. Passa-se agora a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de proposição e a votação de proposições encaminhadas a essa comissão. a comissão acusa o recebimento do requerimento e sim, votação? Então, passa-se a terceira hora do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gustavo Santana que, nos termos do regimento interno, solicita que seja encaminhada ao diretor da operação da UiMóvel em Teófilo Otone pedido de informações sobre o mal funcionamento e baixa qualidade do serviço telefone do município. Em votação dos requerimentos, os deputados concordam e permanecem como se encontram. É aprovado. Também à mesa vem requerimento do deputado Celinho de Sintrocel, que subscreve, solicitando a essa comissão nos termos regimentais que seja realizada a visita técnica dessa comissão às obras da LMG 760 para que seja acompanhada e averiguada o andamento das obras. Em votação dos requerimentos, os deputados concordam e permanecem como se encontram. É aprovado. E ainda requerimento do Sargento Rodrigues. Subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providências para que sejam atendidas de imediato as reivindicações dos servidores públicos representadas pelos sindicatos trabalhadores públicos em transportes e obras públicos do Estado de Minas Gerais, Sinditer e Sinditop, em especial a instituição de plano de carreira, concessão de raio salarial, a criação de gratificação semelhante à prevista de acordo com o assinado com os representantes da CEPLAG e a atualização do valor pago a título de alimentação. Ressalta-se que a categoria desde 2015 busca junto ao Poder Executivo o atendimento dos preços assim mencionados e diante da INSS desse deflagraram greve desde o dia 11 de 12 de 2007. Em votação, o requerimento, os deputados que concordem permaneçam como se encontrem aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior proposição. Requerimento do deputado Antônio Jorge para que seja realizada a audiência pública no âmbito desta comissão. Requerimento do deputado Sintrocel que requer que, conforme o artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública desta comissão. Requerimento do deputado Ricardo Faria, que sobrescreve que, nos termos do artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer que seja encaminhado ao DR pedido de providências. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, que requer que seja encaminhado ao DR pedido de providências. Carlos Pimenta, com o requerimento para que seja efetuado pedido de providência da IRMG. Do deputado Noraldino Júnior, que requer que, nos termos o artigo 100, seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comissão e Obras Públicas. Requer ainda, requerimento do deputado Fábio Xerém, com a solicitação que seja encaminhada ao DENIT, pedido de providências para a duplicação da BR-251 no trecho que liga o município de Montes Claros à BR-116. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que, nos termos do artigo 103 do redimento interno, seja encaminhada à Prefeitura de Moriaé a pedido de providências para que sejam realizadas obras de asfaltamento. Requerimento do deputado Roberto Andrade, que requer, nos termos do artigo 103, seja formulado manifestação de repúdio a Jorge Luiz Macedo Bastos, diretor-geral da ANTT, pelo péssimo estado da manutenção da BR-040. Ainda recebe essa comissão requerimento do deputado Gustavo Santana, que, nos termos do artigo 103 do regimento interno, solicita que seja encaminhado ao diretor regional da Telefônica Vivem Monte Formoso, pedido de providências para a instalação de antena. Recebimento ainda do requerimento do deputado Selim Sintrocel, que nos termos do artigo 103 seja solicitado ao departamento DENIT a implantação de uma passarela ao semáforo de pedestre na BR-381. Comunico, então, aos pares, devido à impossibilidade do deputado Selim Sintrocel, por questão do voo e do acesso de transporte, a modificação do horário da nossa reunião ordinária de terça-feira às 11 horas da manhã, passaremos, então, à terça-feira às 14h30. Informo aos pares se estão de acordo, solicito, pergunto, tudo certo, então, fica definido. cumprida a finalidade da reunião, pergunto se alguns dos deputados querem fazer uso da palavra, com a palavra o deputado Gustavo Santana. Primeiro, como a nossa primeira reunião ordinária, muito bom fazer parte aqui dessa comissão, com você, nosso presidente, Fábio Scheren, Anselmo, nosso colega, Celinho, hoje não está aqui presente, mas eu queria, a gente sempre vai cobrando, 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 mas na hora de agradecimento é importante, gostaria de deixar registrado aqui na comissão de transportes e obras públicos aqui da Assembleia, na casa aqui, na Assembleia Legislativa, agradecimento ao empenho e trabalho do Fabiano Cunha, que no dia 2 de fevereiro, quando lançou o edital da nossa 367, e essa briga aí, uma briga antiga, uma briga que faz vários anos aí, o pessoal tentando, e essa comissão fez parte, onde estivemos junto lá o ministro de transportes, Maurício Quintela, que é do meu partido, do PR, quando fomos lá brigar, não só pela 367, mas o andamento da 381, Anselmo ainda brigando pelo anel rodoviário, mas aí, graças a Deus, depois de muito trabalho ao empenho, então, agradeço ao Fabiano pelo empenho, ao ministro, por ter garantido o início, 40 milhões, para já começar a obra, já o pessoal da bancada federal já está mobilizando para colocar mais, e fico muito feliz de poder hoje estar falando aqui, ainda mais da nossa querida 367, do nosso Vale de Quintiônia, esse vale que, ele significa muito para a família Santana, que o meu pai, meu eterno deputado Zé Santana, morou na cidade de Pedra Azul, estudou na Escola Pacífico Faria, e, quando foi lançado para a vida pública, 46 anos atrás, com vários amigos, Geraldo Norte, de Carlos Chagas, Anísio Pinto, nós sempre trabalhamos há 46 anos, dedicado ao nosso Vale de Quintiônia. Então, não poderia deixar um agradecimento até ao nosso governador, Fernando Pimentel, que empenhou muito para que soltasse logo a licença ambiental para que esse sonho da nossa querida região não virasse mais um sonho, e sim uma realidade. Então, gostaria de deixar registrado esses agradecimentos aqui na comissão e conto aqui com o deputado, colega de vocês, para o que precisar para a gente trabalhar junto em prol do povo mineiro. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. O reconhecimento ao Fabiano é merecido, tem efetuado muito bem o seu trabalho. e esse trecho deve realmente se efetivar e a comissão fez o seu trabalho para que isso pudesse ser viabilizado. Então, cumprimento o deputado Gustavo Santana porque sei do esforço pessoal nesse sentido. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, agora, terça-feira, às 14h30 da próxima semana, determina a... ...